E aí galera, beleza pura? Sexta-feira, chegando aí o final de semana, correria total. Pra vocês terem uma ideia, já são mais de duas horas da tarde e a gente tá tentando gravar um vídeo agora pra colocar no ar pra vocês. Então não vai ter muita firula não. Viu, editor? Vamos lá, a gente já gravou aqui, terminando de fazer a gravação aqui, explicando um pouquinho dessa parte da motorização, desse motor. O que eu achei desse motor, hein? Será que as avaliações que foram feitas desse carro falou tudo o que tinha que falar pra vocês? É porque isso aqui não é de frota de imprensa não. Isso aqui eu posso falar o que eu quero. Será que a gente vai ter alguma surpresinha aqui? Aguarde o vídeo dele na semana que vem, tá? Vem pra cá, Fiat 500, que tava fazendo manutenção, ficou aqui duas semanas aguardando polias. Lembra que eu falei que a correia tava meio bamba, gerando um barulho no motor? Pois é, parou o barulho da correia, mas ele tá com um barulhinho ainda estranho ali, é uma parte do motor que vai ter que ser revista. Aqui tá sendo feita a montagem de pneus novos, tá? A gente tá colocando aqui quatro pneus novos que o dono forneceu. A gente não vende pneu na High Torque, tá bom? Pelo menos até agora não vale a pena vender pneu. O cliente compra o pneu e manda pra gente. Sobre pneus, hoje tá fácil, você entra na internet e compra. Eu particularmente prefiro ir a uma loja física e olhar o pneu, ver o desenho do pneu, ver a classificação, tem tudo isso na internet, também tem. Mas comprar um pneu dentro da validade e conversar às vezes com o pessoal da parte técnica. Eu prefiro comprar. Agora, essas vendas casadas que tem por aí, cuidado. O pneu é barato, mas só se você instalar aqui. Cuidado com isso, cuidado com isso, tá bom? Vem cá, tem mais coisas. HB20. Tá aqui um carrinho que eu admiro bastante. Se você não tem problema de autoestima, tá aqui um carrinho que te atende perfeitamente. Às vezes a gente fica vendo muita gente buscando coisas assim, sobrenatural, né? Que as coisas são muito potentes, muito barulhentas, né? Mas se você é o cara, tranquilaço, de boa, não tem que provar nada pra ninguém, tá afim de ter uma graninha, até comprar um carrinho bacaninha pra você, tá aqui, HB20. A gente entregou um sedã, hoje cedo, novinho, 1.6 manual e chegou essa belezinha aqui, 1.0, 3 cilindros pra gente. Porém, esse daqui tá com algumas coisinhas complicadas aqui do lado dele. É, talvez mistura de tecnologia de aditivo. Você já viu aquele lance quando você para no posto de combustível e gentilmente vem um frentista pra te oferecer alguns produtos pra arrefecimento, pra óleo e tudo mais? Às vezes ele é gentil, ele foi treinado pra rede pra vender, obviamente, né? Tem que vender, mas às vezes o que ele pode oferecer pra você pode não ser compatível com o que está no seu carro. O tipo de aditivo pra esses motores puramente de alumínio e os motores japoneses e coreanos e asiáticos, né? Eles usam aditivos long life. E aí você entra com aditivos, às vezes, que não tem a tecnologia compatível. E aí o que acontece? Reação química. Reação química. Aqui, ó. Olha só o que tá dentro. Tá caindo aqui, ó. Isso aqui é a reação química. Tá aqui, ó. Vira essa borracha dentro do sistema, tá vendo? E suja tudo. Então todo o sistema de arrefecimento desse carro tá contaminado. Por quê? Na hora que eu misturo um aditivo diferente com o original do carro, no lugar de eu fazer uma lavagem e entrar um novo, eu vou lá e misturo. E aditivo, sai pra lá, papapá. E aí o aditivo mistura com o outro e reage quimicamente. Beleza? Eu não mando imbondo, cara. Eu só fiz isso porque eu não prestei atenção. Já pensou se ele, o que que é? Vai encarar e aí dá uma ferroada, né? Sabe onde eu já levei uma ferroada, produção? O pessoal que tá assistindo aí. É. Lá mesmo. Uma vez, uma abelha. Meu amigo. Você quer saber como que aconteceu? Vou poupar os detalhes, mas dói. Dói, tá? É isso aí. Mas então, tá aqui um problema sério. Vai ter que ser feita uma limpeza. Talvez o radiador tenha que ser substituído porque as galerias são fininhas. Imagina essa lama, essa coisa aí, impedindo o radiador de funcionar bem, né? Então a troca térmica deve ser afetada nessa brincadeira aqui. Agora vamos lá, vamos falar de qualidade de peça. Chevrolet Montana continua no elevador. Tá fazendo uma revisão daquelas. E aí, eu tô fazendo a revisão da parte de freios e providenciei no distribuidor cilindros de freio. É os cilindros auxiliares, né, Matias? E aí, Matias? Como é que chama, hein? Cilindro auxiliar. Os burrinhos de freio tá aqui. Trocamos o... Os cilindros e adivinha? Novinhos. Colocou no carro. Na hora de fazer, só de fazer a sangria, começaram a vazar os dois. Atenção pessoal da Contrói, da Frasley, né, que é dona da Contrói hoje aí. Não sei o que aconteceu, tá? Qual é o problema? Os dois vazaram. Tá? Os dois. Eu não tô aqui falando mal da marca, não. O que eu tô deixando claro aqui pra Contrói, o pessoal aí da Frasley, o pessoal da Contrói e tal. Eu nunca mais compro cilindro da marca de vocês. Nunca mais. E já mandei o áudio aqui pra minha rede de franqueados pra também não colocarem. Porque uma dá problema, tudo bem. Mas foram as duas. Reparem, eu não estou falando mal, não tô xingando, não tô falando que é ruim ou coisa assim. Eu simplesmente recomendei a minha franquia que não utilize e a partir de hoje nunca mais eu coloco isso aqui nos carros dos meus clientes. Ok? E depois revejo o que pode ter acontecido aí e tal. Não sei. Não vou falar mal de marca porque, né? Dá problema. Mas a minha opinião eu posso colocar. Não recomendo. Tá? Não recomendo. E aí entrei em contato aqui com um outro distribuidor e comprei da marca ATE. Tá bom? Não sou patrocinado por ninguém, nem por Contrói, nem por ATE, nem nada. Coloquei da ATE e ó, tá fino, tá funcionando bem. Beleza? Uma das coisas que eu admiro bastante é quando o empresário tem uma frota e ele, no lugar de ficar procurando economia porca, ele vai lá e investe em segurança, em qualidade. Principalmente quando ele pensa nos seus colaboradores. O cara tem uma empresa e ele, por ver que tem outras pessoas que dirigem o carro, ele vai lá e foca muito em segurança. Bacana isso. Tem uma empresa que é cliente nosso aqui que traz o carro direto, que eles mexem com esquadrilhas, esquadrias de alumínio, uma coisa assim. E aí eles fazem as manutenções aqui. E na hora que vai falar de peças, ele traz tudo original. E não fica choramingando ou não. O que é que tem que fazer? É isso? Ele faz. E eu não sei qual a oficina que atendia esse cara, eu não sei como que perdeu o cara. Por quê? Fizeram tanta caquinha e ele resolveu trazer aqui para a gente. A gente está conseguindo fidelizar. Seguindo bonitinho, a gente passa para ele, fala para ele o que tem que comprar. Ele vai lá e fornece as peças e tira isso daqui. Isso aqui não é daqui não. Isso aqui vai ser devolvido. Olha só. Atuador de embreagem genuíno Ford. Embreagem original. Onde é que existe? Difícil, não é isso, né? Olha só as buchas da barra estabilizadora, tudo original. Filtros, olha só. Olha o cara. Olha isso aqui. Genuíno. O que é isso? Retentor original. original, suporte de motor original, filtros originais. Não tem nada paralelo aqui. Até a junta do cárter original. Desse jeito dá para trabalhar tranquilo, né? Quem é que gosta? O Binho, né? Deixa eu ver se o Binho gosta. Você gosta, Binho? Sim, desse jeito? Vai bem. Melhor? 100%. Encaixa direitinho? É uma luva. Não é? Tranquilo? É o retentor no local. No lugar. Ah, aqui já colocou o retentor do volante, né? Já. Original também? Original. Genuíno. Genuíno, né? Vamos falar com o pessoal. Pessoal, viu o que é o Binho disso aqui agora? Original, não. Genuíno. Genuíno. Qual que é a diferença? Genuíno é aquela peça que é fabricada por uma determinada empresa, que passa por um controle de qualidade e é embalado com a marca. É a mesma peça que vai para a linha de montagem. Peça genuína. Original, pode ser aquela, às vezes, fabricada por essa empresa, mas que tem um outro processo de controle de qualidade ou similar e que serve no carro. E tem também as paralelas, que são peças similares, que nem sempre, às vezes, funciona bem. O ADG é fanboy de Toyota? É, sou. Principalmente aqui, olha isso. Esse carro quebrou essa peça que estava colada lá com o Durepox. Essa emenda aqui do sistema de arrefecimento. E a Toyota vende separado, brother. É. Não vou falar uma outra marca, não. Se você quiser comprar isso, tem que comprar a mangueira inteira, com derivação, com tudo mais. O negócio é sinistro. Aqui, não. A Toyota, olha, tem a peça aqui, ó. Vendido separado. Legal. Genuína também. A gente sabe que vai encaixar perfeitamente lá no carro. Isso facilita muito a vida. Deixa eu dar uma ideia para você, colega consumidor. Agora não é para o mecânico, não. Para o consumidor. Você pode fornecer peças para a oficina mecânica se você conversar com o seu mecânico. Ele pode não querer trabalhar assim, é direito dele. Mas é só conversar. Eu não vejo por que um mecânico não querer aplicar uma peça genuína. Qual o problema? Se você trouxer para mim uma peça tabajara, aí sim, nós vamos ter problema. Eu vou falar, não, não vou colocar isso, não. Mas uma peça genuína, qual o problema? E agora para você, aproveitando o gancho, falando para você que tem a oficina mecânica. Não coloque dificuldade para ter um relacionamento bom com o seu cliente. Coloque-se no lugar do seu cliente. Facilita a vida. Você é mecânico, você vende mão de obra. A peça a gente vende para facilitar a vida do cliente. Mas muitas vezes ele não quer pagar por essa facilitação de acesso. Ele prefere ele mesmo comprar. Agora, o grande problema é que às vezes, nessa bondade, nesse entendimento de dar esse direito para o seu cliente, você fica com o carro travando vaga na sua oficina. Quando você tem um espaço para colocar aquele carro ali no canto, tudo bem. E quando não tem, aí o cliente vai querer pagar pelo tempo que o carro está dentro? Por isso que eu acho que tudo tem que ser conversado. O combinado não sai caro. Então é isso, pessoal. Convido você a ir lá na nossa loja virtual. Vai lá, está rolando lá um cupom de desconto. Está chegando só esse mês agora. Está rolando um cupom que você pode aproveitar. Vai lá e garante. Nós temos aí o filtro, né? A linha de filtros aí. O kit da Man Filter para alguns carros. Garante o seu. Não são para todos os carros. Porque a Man começou só com 10 modelos por enquanto. Beleza? Por enquanto. E aí? Qual que é o outro recado que eu queria dar também? Espera aí. Deixa eu lembrar. Vou deixar na tela para vocês o contato do WhatsApp da nossa unidade aqui de Vinhedo. Se você é de Campinas, Jundiaí, região e quer uma manutenção bem feita, traz o seu carro aqui. Ah, você não pode ficar sem carro? Sem problema. A Raitork agora tem um cupom de desconto fantástico. Para você ter uma ideia, se você entrar aí no site da Localiza, procurar um carro da categoria B e colocar ele com todos os seguros, ele vai chegar a custar mais de R$130,00 com seguros. Aqui com a gente, você deixando o carro aqui, é o último que eu emprestei, que o cara alocou ontem, pagou R$80,00 num... Que carro que foi aquele, hein? Nem sei o carro. Sabe o carro que foi? Cri. Cri. Foi um carro da categoria B. Foi um Onix. 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 Eu acho que é aquele Onix antigo, se não me engano. Então ele pegou, pagou R$80,00 pica-pau. Então se você quer deixar o seu carro aqui, a gente entra em contato aqui mesmo, já faz a sua reserva. Você mesmo já faz a sua reserva com o nosso desconto. E pronto. Pega um carrinho e vai curtir o seu carro aí. R$80,00, brother. R$80,00, tá bom? E se a sua revisão for feita aqui com a gente ficar muito cara, de repente a gente até dá um boi para você. Uma diária só. Qual que é o outro recado que tem aí, Vinh? O que você quer falar, Vinh? Eu só quero mandar um salve para a galera aqui. Um salve da E-Master? Eu tenho equipamento que está lá embaixo. Você gostou do que chegou? Finda. Ele é semelhante a esse, só que é o hidráulico. Você já gosta desse, você coloca o hidráulico, você vai gostar mais ainda, né? Top da Galáxia. E você sabe por que eles mandaram um semelhante a esse? Porque você gosta desse modelo aí. Top. Esse aqui fica mais fácil para trabalhar quando você usa a cadeira, né? Fica melhor, né? Então, beleza. Fino do fino. Então, tá bom. Binho disso, tá falado. Chegou mais um elevador para a gente da E-Master, que vai ser instalado no Calabouço, né? O Calabouço vai receber alguns projetos. E esse negócio que eu falei da locação do carro aí, pessoal, de repente, de repente, eu posso pensar no seu caso e te dar um desconto aí para... Aqui, na unidade de vinhedo, tá bom? Vamos lá. Se você quer levar o seu carro numa Rytorque e quer uma manutenção bem feita, entra lá, ó. Rytorque.com.br.oficinas. Rytorque.com.br.oficinas. Veja qual é a mais próxima de você. E esse desconto para locação de veículos serve em qualquer uma das Rytorque. Todas elas têm lá o desconto para você. Sai em torno de 80, 80 e poucos reais aí a diária com o seguro total do carro. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado. E logo, logo, videozinho aqui polêmico da Toro. Será que vocês vão gostar do que eu vou falar, hein? Se você for fanboy, hein? Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho